Um dia após o Natal, foi registrada superlotação em unidades de pronto atendimento às UPAs, pelo menos em três unidades de saúde que apresentaram reclamações e problemas no atendimento. Em Cuiabá, duas unidades e em Sorriso, uma. A UPA de Sorriso ficou congestionada de pacientes no sábado, dia 25, e domingo, dia 26. E em Cuiabá, a Secretaria de Saúde do município informou que na Policlínica do Planalto, a demanda estava muito alta por causa do surto de gripe. Já na UPA Morada do Ouro, pacientes registraram imagens de um paciente deitado no chão da unidade à espera de atendimento. A UPA de Sorriso atendeu o total de 245 pacientes praticamente com os mesmos sintomas, mas o número aumentou consideravelmente, chegando a dobrar. Os sintomas da maioria dos pacientes são praticamente os mesmos. Dores no corpo, febre, dores de cabeça, fraqueza e espirro constantes, que seria uma virose que tenha cometido muitos pacientes no Estado. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, emitiu no domingo, dia 26, uma alerta para o aumento nos casos de influenza e buscas dos serviços de saúde em Cuiabá no mês de dezembro.